Quais foram as três coisas que me surpreenderam quando eu cheguei aqui na Irlanda? Eu sou a Maria e esse é o Maria Quer Viajar! Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, deixa seu like e me segue nas redes sociais no Instagram, no Twitter, no Facebook, lá eu posto meu dia a dia e talvez pode ser interessante pra você acompanhar Então, chega de ralação e vamos começar o vídeo! A primeira coisa que eu notei quando eu cheguei aqui na Irlanda, que é muito diferente do Brasil, principalmente de Goiânia, que é a cidade onde eu morava E se você conhece Goiânia, você sabe como Goiânia é quente, é 30 graus todo dia tranquilo E quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu cheguei em maio de 2017, era primavera Não é uma estação tão fria, mas estava muito frio Então a primeira coisa que me surpreendeu quando eu cheguei aqui na ilha foi o frio Hoje nós estamos no inverno e eu pego temperaturas bem menores do que as que eu pegava quando eu cheguei aqui Eu não sei porque, eu sentia muito frio Eu acho que foi o choque, o impacto e é óbvio, a Europa ela é mais fria mesmo, não tem jeito Mas gente, era muito frio, doía minha pele, doía meu rosto, eu usava várias roupas, 4, 5 blusas E eu não me sentia quente, eu não me sentia confortável Foi uma coisa que me assustou muito quando eu cheguei E aí depois eu aprendi que não é a quantidade de roupas que você usa, mas sim as roupas certas Que são as 3 camadas que eles falam Inclusive se vocês quiserem um vídeo falando sobre isso, sobre como se vestir no frio E se sentir bem, se sentir confortável, não passar frio Eu posso dar essas dicas aqui pra vocês Segunda coisa que me surpreendeu muito quando eu cheguei aqui na Irlanda Foram os banheiros da Irlanda Os banheiros da Irlanda são bem diferentes dos banheiros do Brasil No Brasil, em Goiânia, você tem os chuveiros todos elétricos Então assim, se você quer água fria, você vai lá com o botãozinho e desliga que a água é quente Você consegue regular Aqui na Irlanda não Apesar de ter casas que tem chuveiro elétrico, aí sim, você só aperta um botão e regula a água e tudo bem A maioria das casas, o chuveiro, ele é aquecido por boiler O que é boiler? É um tanque, acho que de metal, alumínio, eu não sei o material Em que ele é um recipiente onde a água fica armazenada E aí você tem que ligar isso uns minutos antes de você utilizar a água 15 minutos, meia hora, depende da casa, depende do boiler Pra água poder aquecer E aquela água ferve, fica quente Aí você consegue temperar com a água fria e tomar banho Só que a outra casa que a gente morava, a outro ponto sobre a Irlanda A Irlanda, ele é um país muito antigo Então é normal que você encontre construções e casas mais velhas Porque é um país de muitos anos Não é um país novo, igual o Brasil, que tem 500 e poucos anos É um país super antigo Você encontra pubs aqui, que é o barzinho deles De mais de mil anos de idade, né? Então assim, é muito velho E aí a estrutura das casas é um pouco mais velha E por isso, por exemplo, a outra casa que eu morava O boiler era desse tamanho Ou seja, mal dá pra você tomar um banho A água do boiler já acaba Então se você não tomar banho rápido ali Não resolver o seu problema rápido A água fica fria no meio do seu banho E não é só uma água fria É uma água congelando É uma água que, sabe quando dói, assim? Eu achei isso muito desconfortável Muito diferente do Brasil Eu tava acostumada só com chuveiro elétrico E graças a Deus Esse apartamento que a gente mudou agora O boiler é bem maior E aí ele é automático Então a gente, à noite, ele ferve a água E ele consegue manter a temperatura da água Durante o dia todo Aí essa água a gente usa pra lavar louça Dá pra tomar mais de um banho Tomando eu e o Sheldon, né? A gente não deu dois banhos E eu ainda lavo louça e arrumo a casa com essa água Ainda falando em banheiro Tem as pias do banheiro aqui da Irlanda Que elas vêm com duas torneiras Uma torneira de água quente Que é a da esquerda E a da direita de água gelada Só que a água gelada, como eu falei É congelando E a água quente Não é morninha, quentinha É escaldante É uma água fervendo Então ou você queima a sua mão Ou você quase congela os seus dedos É muito difícil escovar o dente Lavar o rosto Eu não sei como os europeus fazem Mas eu assisti um filme Em que tinha essa estrutura no banheiro E o cara colocava o tampão na pia Abria as duas torneiras Aí temperava a água A água ficava mais morna E ele lavava o rosto com essa água Os dentes e tal Só que assim Ele pegava essa água Lavava o rosto Aí a sujeira da baba Da pasta de dente Da remela De tudo Voltava pra água Ele pegava aquela água de novo Lavava de novo Eu não consigo fazer isso Eu não sei se é assim que os europeus fazem Ou é só esse filme que eu assisti Era um filme irlandês Agora eu não lembro o nome E pra mim foi muito estranho Porque eu preciso ver a água correr A sujeira e ir embora Eu não consigo reutilizar essa água E eu tenho até que perguntar Pra o europeu Como é que funciona isso Mas isso me deixou Muito surpreendida Eu falei O que que tá acontecendo? No banheiro desse país? A terceira coisa Que me surpreendeu Aqui na Irlanda Foi com o povo Com os irlandeses Eles são Muito educados Tudo pra eles É sorry Que é desculpa, né? Se você tá andando na rua E você pensa que esbarrou em alguém Você já pede sorry Ou se você realmente esbarrar em alguém Pede sorry também Tudo eles pedem sorry É muito engraçado E ao mesmo tempo é legal, né? Porque mostra educação Você pega tanta mania De falar sorry Quando você vem pra Irlanda E pros outros países da Europa também Que você fala em casa Em casa Tá só eu e meu marido Dois brasileiros conversando Às vezes eu derrubo alguma coisa Eu faço alguma coisa Eu falo Sorry Sorry Você pega essa mania É muito engraçado Essas foram as três coisas Que me surpreenderam Logo de cara Quando eu cheguei aqui na Irlanda Deixa aí nos comentários O que você achou Dessas curiosidades Se você não curtiu Já curte Se você não se inscreveu no canal Inscreva-se Me segue nas redes sociais Arroba Maria Quer Viajar Eu espero que você tenha um dia maravilhoso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau